A casa é sua, explicando o direito do TVC. Maravilha, bom, o presidente Jair Bolsonaro, ele assinou a, nesse mês aqui, o decreto que prorroga até o dia trinta e um de dezembro, o programa que autoriza as empresas aí a reduzirem a jornada de trabalho, né? E proporcionalmente aí a suspenderem também o salário dos funcionários, isso tudo de forma proporcional, né Tati? Sim, esse programa foi criado em razão da pandemia do novo coronavírus, um benefício emergencial de preservação do emprego e de renda que foi instituído como uma medida provisória em abril e já tinha passado por outras duas prorrogações. Pois é, essas medidas aí só valem enquanto durar o o o estado de calamidade pública e os acordos vão, devem ser encerrados aí no último dia de dois mil e vinte. Sobre esse assunto a gente conversa agora com a nossa entrevistada do dia, advogada Melina Zotelli, bom dia doutora, um prazer recebê-la e eu já começo perguntando em resumo como é que fica tudo isso até o final do ano, bom dia mais uma vez. Bom dia Tati, bom dia total, um prazer imenso aqui com vocês mais uma vez, principalmente pra falar sobre esse assunto tão importante que tem a ver com as relações de trabalho nesse período complicado que a gente vem enfrentando, né? E como vocês mesmos disseram, foi uma uma forma que o governo estabeleceu pra garantir as relações de emprego que elas fossem menos prejudicadas durante esse período. Então de repente se o empregador precisaria mandar alguns empregados embora, né? Por causa da situação, ele teve essa opção de suspender o contrato de trabalho, ou seja, quase aí uma férias, digamos assim, o empregado não vai ter que trabalhar, mas também não vai receber o salário, né? Diretamente do empregador, pelo menos. Ele vai receber o valor do seguro desemprego do, eh, diretamente do governo. Certo. É, ou então reduzir a jornada de trabalho, que poderia ser reduzida em vinte e cinco, cinquenta ou setenta e cinco por cento do, do tempo de, da jornada ali e proporcionalmente reduzir o salário, sendo que o governo cobriria essa diferença. Mas menina, é, é, a gente tá vendo que o, que a pandemia tá, tá, tá durando, durando mais do que a gente gostaria, né? É, a gente tá vendo na Europa aí, esse segunda, segunda onda aí, pode se, se prever que a gente possa passar por isso. O decreto termina em dezembro agora de dois mil e vinte, no último dia. E ele vai ser prorrogado daí? Aí que tá. Pois é, aí que tá a situação. É, lá em março, abril, né, em que saíram as primeiras MPs, né, que depois, é, se tornaram leis e tudo mais, colocaram pra trinta e um de dezembro, digamos assim, até como uma forma de, ah, vamos colocar até o final do ano, mas eu acho que todo mundo esperava que isso fosse acabar antes. E aí, qualquer coisa a gente poderia acabar com esse decreto, digamos assim, né, antecipar, acabou em outubro, acabou o estado de calamidade, só que a gente tá vendo isso, talvez as coisas não voltem cem por cento ao normal ainda em janeiro. Então o governo tem, claro, essa possibilidade de prorrogar o o tempo do estado de calamidade e aí junto com ele todas essas leis que que se envolveram junto com o estado de calamidade como essa aqui que a gente tá falando da relação de de emprego. Certo. Mas é, ainda tá sendo uma surpresa pra gente, né, a gente não sabe até quando vai isso tudo. Doutora, e você observa que o principal objetivo desse programa é a manutenção de emprego e renda. Sim, com certeza. Mas você observa que os empregadores estão conseguindo manter isso? Olha, Tati, quando, logo que saíram essas primeiras MPs, saiu essa primeira, né, que estabeleceu essa possibilidade de suspensão, se eu não me engano, eu li uma estatística falando que chegou a cinco milhões de empregos preservados no país. Depois foi caindo um pouquinho porque algumas empresas viram que tinha como continuar ou, infelizmente, tiveram que realmente fechar as portas, como a gente viu, infelizmente, aconteceu muito aqui no nosso país. Mas, assim, foi uma boa alternativa para os empregadores. realmente foi uma alternativa boa para um respiro. Exatamente. É claro que a gente conhece, né, muitos empregadores que não respeitam as leis trabalhistas e acabam tomando as decisões por conta própria, de repente, né, demitindo um empregado que não precisaria ali, tendo em vista esse respiro, mas com certeza foi uma boa alternativa, assim, para os empregadores, para os empreendedores. Aliás, nessa questão, doutora, é para o trabalhador, ele está protegido dentro dessa lei? Sim, foi uma forma boa, é aquela coisa, todo mundo quer que tudo continue da melhor forma possível, né, digamos assim, no cem por cento, como era antes, sem ter seu contrato suspendido ou reduzido, né, claro, mas assim, entre o zero e o cem por cento, você ficar ali no cinquenta por cento, né, é melhor do que o zero, digamos assim, então, foi um respiro bom também para o trabalhador que pôde, de repente, ali no início teve seu contrato suspenso e depois pôde ir voltando aos poucos, porque o empregador tem essa possibilidade também, até hoje ele tem essa possibilidade com a prorrogação, de primeiro suspender e depois, ah não, eu posso reduzir ao invés de suspender ou trocar por algum motivo, o empregado vai precisar ter o contrato suspenso, então com certeza foi uma boa alternativa para ambos os lados. Certo, não perde o emprego também, não continua com renda, né? Com certeza. Pois é, doutora, como é uma lei nova e está, nova entre aspas, né, e está aí desde março, mas considerando... É uma situação nova, né? É uma situação nova, mas considerando tantas outras leis mais antigas, né, e principalmente lei trabalhista, que é sempre um pouco mais difícil de nós trabalhadores entendermos também, o que que o empregado tem que estar atento? Olha, uma questão muito importante que muita gente não sabe e eu recebo muita dúvida em relação a isso e é bacana a gente deixar claro aqui, o empregado, ele tem direito a uma estabilidade, uma garantia de emprego provisória pelo mesmo tempo em que o contrato dele sofre alteração. Então, vou dar um exemplo, exatamente. Digamos que ele teve a jornada dele reduzida por 60 dias, o empregador resolveu só 60 dias. Acabou essa alteração no emprego, ou seja, você ficou 60 dias trabalhando com uma jornada reduzida em 25%, acabou, agora você vai começar a trabalhar normalmente. Você tem direito a uma estabilidade no emprego por mais 60 dias. Entendeu? Então, se você ficou 60 dias reduzido, acabou, voltou a trabalhar normal, 60 dias você tem estabilidade. E não pode ser dispensado, então, no dia seguinte. Exatamente. É isso que o empregado tem que ficar atento. Exatamente, ele não pode ser dispensado sem justa causa, né? Por justa causa é uma opção ainda. Mas o que já me perguntaram é o seguinte, doutora, mas eu não vou ter condições de manter o empregado por algum motivo na minha empresa, eu vou precisar dispensar. Eu posso. Pode, sob uma condição, pagar a indenização que o empregado teria se ele estivesse trabalhando esses 60 dias. Então, é que ele não pode. Pode, mas você vai ter que indenizá-lo. Continua tendo um ônus aí. E essa indenização é dentro da integralidade daquilo que ele receberia, seria isso ou não? Pois é. A gente tá se adaptando, mas assim, é, exatamente. Ele teria direito a 60 dias no emprego dele normalmente. Certo. Então, sim, seria a indenização do salário que ele receberia. É, legal. Então, assim, aí vai depender. Ah, foi suspenso durante 180 dias. São 180 dias de garantia provisória do emprego que ele tem ali. Então, tá todo seguro, tá tranquilo. Sim, é uma segurança mais pro empregado, né? E o empregador? Ele tem bastante noção? Ele tem conhecimento? Pois é, deveria ter. O que acontece? É o que eu falei no início. Infelizmente, alguns empregadores precisam, é, é, precisam não, resolvem tomar as decisões por conta própria. Sem, é, né, é, uma consulta jurídica. Exatamente, uma consulta jurídica com alguém de confiança e tal. Então, assim, existem vários requisitos, como esse da garantia provisória que eu acabei de dizer. Existem vários requisitos que ele tem que se atentar. Por exemplo, isso é feito por meio de um acordo com o empregado. Em alguns casos, vai ser um acordo individual. Em outros, acordo coletivo. Ele precisa notificar o Ministério da Economia. Então, existem vários requisitos que o empregador tem que estar ciente. Não é só, ah, vou suspender e pronto. Então, é bom ele estar resguardado de todas as formas possíveis.